E o bom que agora a gente vai fazer Cara, eu tô sentindo aquela energia Do Playground, tipo, ah, vamos anotar o nome Dos bagulho, vamos lá É, porque, ó, mas Um contexto pro Guilherme, assim, tipo Story Valley a gente bota e grava, é isso Depois a gente vê o resto Não, tem o rolê Do fim do episódio, né, que a gente Defendeu dois dias no jogo Ficou o episódio, é isso, tipo, esse é o nosso controle De resto, fi Nossa Ah, vai, vai, vai Foda-se Ep17, maldito galo frito Ep18, qual que é o Ahn Porra, a gente fala de bastante coisa Tem que fazer trend, tem que fazer trend Eu falei que o gordo da motosserra é o Casimiro Sim, enfrentamos o Casimiro Não, esse é Tem, mas esse objetivo é muito ruim Ahn Casimiro Casimiro É uma boa É uma boa, Casimiro Eleador por causa da serra Consegue fazer o título clickbait, Guilherme? Vamos lá Vocês não acreditam no casamento do Casimiro Casamento do Casimiro Que absurdo Que absurdo E também tem um bom, um bom, um bom, uma boa fonética, porque é 6c, tá ligado? Casamento do Casimiro Nossa, boa, 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 incrível, incrível Melhorou Nossa, já melhorou muito a qualidade, que isso, que isso? Que isso? Que isso que você tá falando, meu irmão? Que absurdo Tem que pensar em algum título clickbait envolvendo o Vasco também, mas... Não, não, não rolou Que o Casimiro é maior que o Vasco, né? Correndo aí Porra Porra Ou sem meme, acho que ele é, mas... Não, não é, não Ou... ou é Ou é Não, não, o Vasco é mais popular, cara Pô, tipo, é um time centenário Eu também sei, sim Não, não, é que quando eu falo maior Não é tão... não é apenas a popularidade, mas sim... Devido às circunstâncias Cônico Do momento atual Não sei, cara Porque tá realmente foda Complexo, complexo Pô, agora pergunta, agora pergunta Diga Porque, ó, Guilherme, você... Tipo, por exemplo, teu pai é Vasco aí? Sim Então tá explicado Muito válido Mas assim... Qual que é a chance... Tá, a chance De um jovem agora começar a dormir do Vasco? É, não, essa é uma parada realmente bem baixa mesmo Tipo, assim, por ele Tipo, não... não é porque, sei lá Meu pai é... Não fiquei no host, não Tipo, assim... E ele... Falando, eu vou torcer pra um time e vou escolher É quase impossível Exato É quase impossível Porque, tipo... É muito momento É só você, tipo, mano Um ano eu tô ver o negócio tá na série B Aí depois sobe Aí depois sobe Aí depois sobe Aí depois sobe Aí porra Aí o jovem vai pensar assim Porra, eu vou me tornar Vasco Com esse time que cai, sobe, cai e sobe Ou eu vou me tornar Flamengo Que é ganhando três Libertadores, porra Foi eliminado pra esse ano, mas porra É óbvio, né? É óbvio, né? O momento impacta mais, por exemplo, o Flamengo Que já era a maior torcida e tá num bom momento, tá ligado? Tipo, a galera vai se tornar com mais frequência, tá ligado? Da mesma forma aqui A gente corre um negócio de maior torcida, mas... Tudo bem É... Tem... tem questões, né? Mas tipo, em números absolutos é Mas tipo assim Mas tipo assim Depois a gente conversa Mas assim, não Mas assim, tipo O fato é Que nasceu uma geração enorme É... Números absolutos É... Na era 2019 Ah, sim, porra É porque começou bem errado É a minha argumentação, tá ligado? Mas a questão aí, por exemplo Se você pegar pessoas que são tipo Mais ou menos Cinco ou seis anos Mais velhos do que a gente Tem a chance deles serem são paulinos Muito aumentada Por causa do período absurdo Que o São Paulo viveu de 2005 a 2008, pô Tipo, o São Paulo era estralando, tá ligado? E tipo, e daí soma A torcida que já tinha Com a galera que passou a torcer Por causa do bom momento, tá ligado? Mas claro, né? O bom momento ajuda É, eu acho que o último... O último... Acho que os últimos momentos Que o Vasco teve uma boa fase Foi tipo em 2011 Que foi inclusive o último título nacional, né? Que o Vasco teve pra Copa do Brasil E tipo, final dos anos 90 E final dos anos 80 Foi com o Libertadores É, né? O... De... De... De noventa e oito a dois mil do Vasco Eu falo, pô O Edmundo também Exato, Edmundo Edmundo o animal, foda Pô Entendeu? Eu falo de União Paulista Eu até uso essa trivia, porra O... O Vasco venceu a... A Libertadores E foi pro Mundial contra o Real Madrid Meu Deus, quer dizer Luz e Dani Quer dizer E não é... E não é um absurdo Não é E que tinha o Romário Exato Na real, nem sei se o... O Romário foi pro Mundial Mas ele foi pra Libertadores, né? Se eu não me engano Foi pro Mundial, sim Se eu não me engano E foi tipo Um jogo até que disputado Ficou dois a um Que eu... Que eu já vi É, tipo Doideira Mas, pô Pô, Vasco Doideira, não tem como Mas é isso, tipo Depois... Depois disso Aí teve 2011 Como eu disse, né? Aí... 2012 Aí teve o... Grandissíssimo trauma Do Vasco Que foi contra o Corinthians E é por isso que eu tenho um... Um... Uma relação assim Meio... De raiva, assim Com o Cássio Pra dar puto do Cássio E depois disso Eu só falei Com o Cássio, mano É que não sei se vocês estão ligados Mas teve o jogo Da Libertadores de 2012 Tipo, teve um lance Que ia ser gol do Vasco E aquilo poderia, tipo Mudar muito o rumo, sabe? Do time na competição, sabe? Mas aí o Cássio Fez uma defesa milagrosa É... A Libertadores de 2012 Foi a que o Corinthians, né? Venceu e venceu invicto, né? Então... Isso Tipo, amassou Foi passando Foi passando por cima De todo mundo E o Corinthians permaneceu assim No topo por uns bons anos E o Vasco foi o contrário Foi rebaixado Em 2013 Caramba Caramba Nossa, assim É triste, entendeu? Por isso que eu falo, cara Tipo... Se... Olha o estilo do Melo É... Tô formando aqui, pai Olha o estilo Enquanto a filha tá precisando de... De... Ranqueando essa volta aqui Como... Essa volta do Dead Rising Como o podcast Anota 5 Sim No gameplay Zero É... Zero ponto... Seis Entendeu? É... Ah, tá Isso de 100 De 100 Ah, ok Então... 5 também não era bom É... Basicamente Basicamente Aí, ó... Tô... Tô vestido de coach aqui, pô Ajudando a mina no golfe O terno vermelho Sim Show Nossa... Pior que... Eu esperei todo logo, eu falei É... Até a luta com as minas morrem Trinta segundos Trinta segundos É... Aí tem que saber Mas... Cara... Não tem... Nenhuma forma... Breba De poder salvar o progresso É um ponto, cara Tipo... Ele salva manualmente É... Tipo... Ele tem que escolher salvado, né É... Então o rolê que nos próximos... Sim... É... Mija no banheiro Então tipo... É... Então tipo... O rolê seria tipo... Pô... Vai rolar... Vai fazer uma missão Tchou indo bem Ah, exato É que a gente... A nossa mente atual E a do Guilherme Por quebra de personagem, né Ahn... Tá pensando no autosave, né Mas autosave é... Um bagulho bem moderno É, exato, exato Corre aí, filho Quera aí... Quinze... Quinze mil pipi? Ih, rapaz É muito pipi, mano 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 E ela fica pra trás Fica cada um com seu cada um Eu acho muito engraçado essa forma de salvamento Tipo... Tá rolando a porra de um apocalipse, mano Deixa lá no... Põe ali no banheiro É... 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 Ainda... Vem no continuo Essa necessidade, né É... É... Mas é muito bom mesmo O mundo tá acabando Cheio de zumbi Esse cara... Preciso de manijar, mano É... Eu preciso agora Eu preciso... É importante... É importante É... É engraçado realmente Você pensou O mundo acabando E a gente aí se matando Caralho No banheiro, velho Ou será que você perde Todos os lados sociais Que você faz No chão mesmo E... Vida que segue É... Dentro de você tem dois lobos, né É verdade E os dois... Um... Um é o que vai respeitar a entidade Banheiro E o outro é o que Vai regredir ao animal Ah, velho Não... Eu acho que pelo menos Primeira... Primeira semana, sei lá É que também depende De como é que o apocalipse tá Cara, papo reto Se acontecer vai ser chatão, mano É... Não, com certeza Com certeza Porque vai ser tipo... Porque assim Se for muito animado Você morreu Fique em casa É... Tipo assim... Vai ser tipo... Fique em casa Não sai Aí daí tipo... Vai ter as pessoas que... Ah, é meu direito de sair Morre Não sai Não sai Não sai Apocalipse É... É... Ou sei lá Se é um bom nuclear Você nem vai perceber É... Vai ser mais rápido Você tá tipo... Ah, como o dia tá... Não sai Isso que eu vou botar... Beesbol bat Ai meu Deus É... 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 Fazer um beisebol bat cheio de prego Cheio de... Cheio de coisa Se o seu beisebol bat tá assim Cara... Vai no médico Vai no médico Agora... Para... Para de ver o vídeo Não, vê o vídeo com o médico Fala assim... Eles que pediram pra eu ir Não, não... Mas faz o médico logar na conta dele Se inscrever no canal E você tem que estar em cima o tempo todo Pra ele fazer Porque médico é tudo mentiroso Tem que ver O que que o pai acabou de falar Eu tô vendo o vídeo meia-noite Tá cara... Chama o Uber Sim Eu tenho o vídeo aberto Assiste... E vai pro médico Tá... Tá... Complicado Alguma coisa tá acontecendo Tá... Salvo... Salvo games? Sim... Eu vou... Tu não salvou não? Pô... É que apareceu rolando a gente Enquanto saiu da... Da... Sim... Eu vou... Eu vou salvar agora Pensei que aquilo era o... O que indicava que salvava Sei lá... Não... Ele fez a mesma coisa que ele fez antes Ele não... Ele não... Foi burro Não, não, não... Tô dizendo que... Se ele fez antes e não salvou Agora eu não ia também Quem... Ou essa lata de vista mais bonita hein E tem o que? Tem um burgo estranho O que mostra que né... Que os ricos... Eles não... O que importa é o que tem dentro né Olha esse jogo Ai... 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 Ai meu Deus... Salvo... Nossa... Graças a Deus... Maldito... Meu Deus... Que sériezinha... Cara... Eu acho que o que eu tô sentindo agora O que eu tô sentindo agora É exatamente o que o Trojan sentiu com Mafia Cara... Meu Deus... Cara não... Realmente aquela série... Tipo assim... Eu achei aquela série muito boa Mas por um lado eu entendo o Trojan Cara... Não teve uma hora só... Nem fez tanto mesmo... Sim... Mas eu entendo o Trojan ter sancionado Porque cara... Chegou um momento que tipo... A gente só tava... E morre ele... Que é mais ou menos... Mas isso acontece com quase todas as séries né Sim... Que é mais ou menos aquele momento lá do... 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 We're here... É... Que é o... O labirinto... O Guilherme obviamente não vê a série né Porque é um fã real né É... Mas o que eu falava... Cara... Dá pra botar tipo... Na... Na tabelinha... Tipo... Teve alguma série que a gente não sofreu Só... Star New né Pô... E olha lá também... Que no... Não... Será que... Tranquilo... Ahn... Por exemplo... Resident Evil no final a gente não tava mais aguentando... Sim... Não, não... Pô... Falou bem que no final a gente não tava se importando com o jogo... Sim... Não... Mas a gente tá se divertindo eu acho... Mas o... Sim... Mas mano... A revelação... Que na luta lá com o Krauser... Cê tinha que... Nem é Krauser né... Ou é Krauser... Sei lá... O... Lorde Resident Evil... Né... O... O... O que o... O David Jones falou que era o... Que era o outro cara... Sim... Isso aí... Haha meme... É... E você descobrir que... Não... Você só pode ganhar dele... Quando você der um golpe de faca... Tá ligado? É... Tipo... Nossa mano... Pô lembra? Acho que a gente ficou tipo uns dois episódios outro dia... Tipo... Sentando bala no cara e tal... Talvez não foi tanto tempo... Mas eu sei que foi... Foi chatão a gente descobrir que era só uma facadinha... Sim... Aí tipo... Aí... Vamos ver um tutorial... Aí... Ah... Meu Deus... Mas o pior é que no jogo faz sentido... Porque ele... Tipo... Ele puxa uma faca... Ele fala... Ah... Que a gente vai combater... Mas menos assim... Meio sacanagem do jogo... Pra quem não tá precisando... O We Were Here teve um labirinto... Nossa... Deixa eu checar aqui... É porque tipo... Por exemplo... O We Were Here ele tinha vários puzzles... Tipo assim... Legais... Desafiadores e tal... Legais... Só que o labirinto tipo... Não tinha... O desafio era só tipo... Pô... Memória... Ah tá... O We Were Here é uma franquia de jogos... Que é focada em jogar de duplas... Sim... Cada um joga em uma área... Geralmente eles tem que dar... Sim... Tipo... Um tem que orientar o outro... Um tem que orientar o outro... E várias paradas... Daí a gente gravou no mesmo estilo... Que a gente grava o Stardale... Cada um grava a tela e deu... Daí a gente disse... Eu vou cortando... Câmera de um... Câmera do outro... Daí teve uns puzzles... Que foi um saco... Que era basicamente um labirinto... E tipo... Um tinha que ganhar o outro... Não era nada muito absurdo... Só que era um labirinto com o tempo... Sim... Se não chegassem até o final... Em tanto tempo... O labirinto resetava... Nossa... Então era... Foi bem... Bem irritante... Dor... Basicamente... É... Foi de veras dor... É... O... Metal Slug... Não foi tanta tortura... Porque a gente tava jogando com vidas infinitas... Sim... Sim... E foi muito rápido... Sério... O Metal Slug foi muito rápido... É que Metal Slug é um jogo de 50 minutos... Sim... É um jogo de fliperama... É... Não é... Eu jogando com o Eduardo... Acabou... O Lego Batman também foi mega curto... Foi só 5 episódios... É né... Porque o Lego Batman é um jogo também... Mega curto... É... E esse... Mas... É porque o rolê do jogo que ele... O Lego Batman a gente só se divertiu... O Lego Batman acho que ele focou muito naquela ideia... Do... Da rejogabilidade né... Então tipo... Você zera... Só que daí você libera os vilões... Aí teoricamente você zeraria de novo... Mas tipo... Pra gente... Zerou... Daí voltando mais... O Bully teve o lance dos crashes... Né... Nossa... Meu Deus... O... O... Mad Max... Eu ia dizer que teve o lance do final... Mas o Tron já conseguiu contornar... Hum... Daí volta... Volta um pouco baixo... Tem Mineirinho e Resident Evil 4... Ué... É que... Tem... Tem... É... Eu tô falando de tudo... É... Eu to... Eu não tô... Eu to listando que quase a gente não sofreu... Eu tô listando que quase a gente não sofreu... Que tudo foi zoado... Tanto que eu acho que no deserto a gente realmente tipo... Tinha combinado de cancelar a série... E desistir né, mas o Trojan ativou a resiliência, naquele momento fez a resiliência, ficou certo É, é verdade, se não conseguir, você teria teimosia Então é, são 3 séries que a gente não sofreu, Stardew Valley, Lego Batman e Metal Slip Novamente, Metal Slip que a gente tava com as vidas infinitas Se a gente fosse jogar com vidas contadas, ia ser complexo É, é verdade Agora, agora, agora eu falo, agora eu consigo poder jogar Aê, pô A gente vai cobrar né, calma, deixa eu ver, deixa eu ver, calma Minuto 17 e 20 do episódio 19, beleza Beleza, tá salvo aí agora Guilherme, você tá fugindo A gente vai recortar e a gente vai usar contra você Caralho É, ninguém mandou né Pode continuar aí, pode continuar aí Ninguém te obrigou a falar isso aí Coitado, ih, tinha uma doze aqui Cara, não me, não me poupa nem o dano no Chile, mano Vou mudar pra Argentina, né Caralho, tem Cara, não tem doa, velho O Chile já tá complicado, né Pessoas mega viajadas, mano Vai ter que ir trocando de país em país Mas aguardem aí por novidade, hein Ai, assim... É, às vezes eu começo com um jogo aí que a gente já falou já bastante Iiii... Guilherme, você acha que a gente ficou parado no tempo, mano? A gente não sabe, não sabe que reclanja pra você A gente vai reclanjar tudo Cara, eu já tô vendo O Guilherme, ele vai, ô Entra aí, mano Compartilha, tela e tal A gente esperando Crash 2 Não, Geometry Dash Vou ter certeza Não, não Eu pensei nisso, mas eu não queria zoar o Guilherme Irmão, eu acho que eu faria só de zoar Tipo assim, tipo Deixar pra vocês na calma Pra mostrar a tela do Geometry Dash Não, não, cara É doideira, mano O Guilherme O Guilherme Ele é fã De Geometry Dash Sim É uma pessoa que... Deve ter, tipo, 80 horas É, tipo, o único jogo que tu joga na Steam, porra Pera aí Não, eu vou te... Pera aí Eu vou mostrar aqui pra vocês ao vivasso, mano Tá, então calma, calma Eu chutei 80 Você chuta quantos, não? Eu chuto 100 100 facinho, facinho Ah... 100, fácil? Facinho, facinho Talvez, né É a única coisa que eu vejo no jogo 99 horas 99 Caralho É, fala do homem, calma Isso aqui é mais grande Porque muitos anos atrás ele jogava no celular Nossa, não, no celular 100% Que o Guilherme passou de 1000 horas Exato Cara, não é nem dúvida isso Eu tive certeza que ele passou de 1000 horas, mano Gente, eu vou passar aqui as melhores dicas para passar do Studio Madness Que é a primeira parte que eu não sei É, tô lá no... Não, iranicamente Não, é... Mano, o... O zoado não é ele jogar O zoado é ele ser fã, mano Não, não do lado Mas, digo... Engraçado Digo... Do lado Ah, com elas trancaram o bagulho Não dá nem pra fazer a tática suprema dos games Eu vou ter que enfrentar de verdade, bosta O Kazé, pelo menos, deixado É verdade O Kazé... Ficou, ele é o Kazimiro Place Sim Ah... Quer falar Uma parada que eu... Que eu... Que eu já conversei com esse lance de Steam, tá ligado? Já conversei com o Mel e com o outro já sobre isso Que é... Ah... Pegar o seu jogo mais jogado Sim E ir naquele SteamDB Ou calculator, né Que é o... Que é o site... Que é o site... Cara, Guilherme... Guilherme... Eu acho que você deu uma porrada no microfone Eu? Deu, né? Voltou, voltou Mas... Mas deu tranquilo Tipo... Vê as horas que você tem no seu jogo mais jogado Ir no SteamDB Que é um site que pega, tipo... Estadísticas da sua Steam E compara com as suas notas totais Pra você ver quantos da sua porcentagem da Steam foi em um jogo só Nossa Senhora Esse é o tipo de informação que é... Que não... Ah, meu Deus Tipo... Eu diria que o meu tá saudável Tipo... Eu fiz os cálculos Era tipo 9% Ou seja... O meu jogo mais jogado É 9% De todos os jogos que eu joguei, tá ligado? Hum... O Trojan... Eu acho que... Ele não... Ele não falou porque eu sei que o CS dele vai... O CS dele vai... Vai ser triste de ver Porque eu... Eu chutaria que o do Trojan é um CS a 70% das horas dele Não... O Trojan é quase relação de emprego com o Trojan Então é... Ó... Eu mandei aí o Steam DB Você bota a sua conta e você vê suas horas totais na Steam Daí dessas horas totais você compara com suas horas de Geometry Dash Ah... Tá... Beleza... Eu acho que deve... Deva ser em torno de uns... 70% também Eu acho que... De Geometry Dash Porque tipo... Velho... Eu... No... No geral eu não tenho muito jogo assim... É... Algumas vezes... Eu... Eu... É... É... Mas... A maioria... Eu jogo assim tipo no máximo por 3 horas, sabe? Tipo... A maioria... Tem alguns Sonic também que... Tipo... Por exemplo... Sonic Mania tem uns 25 horas Esse aí tudo bem É um pouquinho a mais Mas acho que no geral... O Geometry Dash é... Campeão mesmo Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Que steam bizarro do Guilherme, né mano? É muito bizarro, cara É muito bizarro Não... Você vai ter que fazer o processo pra virar gamer, né? Tem isso Tem Geometry Dash Tem 4 jogos do Sonic Tem Hotline Miami Crazy Taxi Celeste Cara, Crazy Taxi E... Milhar 3D O bravo Eu mandei o link do... Do Steam Calculator ali no playground 2.0 Boa Tá... Tá... Na real... Eu posso até recalcular aqui Ahn... Horas na Steam Totais Eu tenho... Eu tenho... 3.397 Dá pra arredondar pra... 3.400 E... Ahn... O meu jogo mais jogado é Dark Souls 2 Que eu tenho... 362 horas Então tipo... Ele representa muito pouco Das... Das minhas horas do país Uhum Que mostra que... Eu deixei Que existe uma variância, tá ligado? Sim Uhum Eu deixei meu perfil como privado Eu tenho que mudar aqui ainda Rapaz Que... O negócio desse Eu tô muito ansioso pra ver como é que tá o negócio Tá fugindo, boy? Tá devendo? E o... Dos... Dos jogos que você tem e você jogou Nossa Tá ligado? Esse... Esse... É a primeira porcentagem Eu não quero nem ver uma coisa dessa Não... Não... E foi depois que eu fui no... No... CDB que eu comecei a... Não... Calma lá Por exemplo... É porque eu tinha... Sessenta e poucos Eu falei... Não... Vamos chegar em 70 Eu ativamente fui jogando os jogos que eu não tinha jogado, tá ligado? Eu tenho 71% nisso Tipo... Dos jogos que eu comprei Eu joguei pelo menos 71% deles Ok... Eu tô bem com isso Tô feliz No caso é 171 de 240 171? Ih... Rapaz... Esse time pegou algumas coisas aqui A cópia do GTA brasileiro Não... O meu... O meu provavelmente é tipo... New Vegas Perfil... Perfil... Editar perfil Tá público Entrega Ah, tá certo Já tá tudo aqui Volta Atualiza a página Nada ainda, ué Tu tá usando... O que que você tá usando pra pesquisar o seu próprio nome? O meu... Steam ID É... Não... 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 Não é o... Não é... Não é o ID É o nome Na real se você tiver um URL personalizado É pra usar o seu URL personalizado Tá Guilhermin Gameplays 90 mil Cordeiro Gamer Cordeiro Gamer Cordeiro Gamer Nossa senhora É mega simples Por mais dividir um número pro outro Não, não... Melch Caralho Joga teu joguinho Joga esse teu joguinho aí... E o pior que é... Tipo, é o único bagulho que... De matemática que existe, né? Que é a regra de três Sim É o único que Deus fez, tá ligado? Você realmente usa o resto de tudo... Como é que é? Eles falam... É... Desvirtuaram, né? Começaram a brincar demais Regra de três online Ainda bem, né? Os caras fizeram, então... Exato Literalmente tem aqui Se existe, né mano? Pô... Tem que ser... Tem que ser um lado, pô 3, 3, 9, 7... 100... 1, 262... Nossa... Agora eu tô... É 7... É 7... É 7... 71% Meu Dark Souls 2 É pouquíssimo e... E eu acho... Eu acho isso bom, telhado Tipo, porque... Significa que um jogo não... Não monopolizou a minha... Minha... Minha Steam Caralho Eu tô vendo aqui... A última vez que eu entrei no CSGO Que eu nunca veri o CSGO Praticamente Foi em março de 2020 Nossa... Eu lembro que foi tipo... A única vez que eu abri um jogo Só que o jogo não abri direito Algo... Eu também Isso foi outra porrada Só que não foi meu agora Ah, foi o Eduardo Ah não, foi minha, foi minha, foi minha Ah, tá Ah... Eu também... Eu acho que eu joguei tipo... O CSGO por... 15 minutos? E... Eu vou ver quando que foi Não, eu... Eu joguei até por um tempo considerável Só que tipo... CSGO sempre cai na... Naquela pira onde... Tipo... Fica bem claro que... Que eu não tô me divertindo Hum... Ah não, eu joguei por 59 minutos Quase... Quase uma hora Mas eu joguei pela última vez em 2018 Nossa... O meu aqui não diz nem o... O... O tanto de tempo que eu joguei o CSGO Pô... Eu só devo ter aberto Em... Cinco minutos e fechado Sei lá... Sei lá... Seque aí... Pô, muito provavelmente eu fiquei assim Tipo... Ah... Chato... Vou pro meu diômetro deck Muito provavelmente foi assim Uau... Pô... Mas eu gosto né... Mas eu vim da hora Eu sei, cara... Eu sei... Vai ter uma atualização dos que ver Que eu tô assistindo pra caralho Cara, eu vi... Foi um desenvolvedor que respondeu Porque parecia um tipo... Um cara em gringo Que respondeu Porque... Eu não entendi nada, velho Eu não sei... Tá bom... É isso aí, mano Que inacreditável, velho Tem uma atualização que eu tô muito empolgado Mano, só pra vocês terem uma noção A última vez que o jogo atualizou Foi em 2017 Caralho, bravo, bravo Eu lembro que tipo... Tava prestes a entrar No ensino médio ainda, velho Nossa... Doideira Faz muito tempo, mano Ok... Que bom que tipo... O jogo ainda tá recebendo auxílio, né Ai meu Deus do céu É porque também... É uma única pessoa que também faz o jogo, sabe Também entendi Sim, eu sei pra caramba É realmente... Uma única pessoa que programa tudo, sabe O fase Caralho Nova O jogo inteiro É só uma pessoa Então é... É complicado Caralho, eu não sabia disso, cara Uma pessoa mesmo? Show Deve ter sido o... O desenvolvedor que te respondeu Você nem sabe Talvez Mas tipo assim... O Geometry Dash é tipo... Famoso, famoso Porque eu sempre era famoso na escola Aí tipo... Nunca mais vai falar Mas tipo... Eu vi ele como jogo de celular Cara... Pior que tipo... Um país e... Digamos assim... Falante da língua espanhola É famoso Ok É muito esquisito Aqui no Brasil é... Tem tipo muito youtuber Ultra Mega Desconhecido Não é Ultra Mega Desconhecido Não é Ultra Mega Desconhecido Você tá doido Pô... É... É jogo de celular As pessoas conhecem Não é... Ultra Mega Desconhecido Isso... Isso... Exato... É que tipo assim... Nesses países... Realmente tem uma comunidade... Cara... Existe o Discord do Geometry Dash Oficial Tem... Milhares de pessoas... É... Isso... Isso eu não esperava Só que tipo... Aqui no Brasil... O Geometry Dash tá como se fosse... Kid Crush Sabe? Ah... É tipo... Só um joguinho... Tipo lá fora é tipo... Um real uma comunidade É... Entendi... Sabe... É... Aqui no Brasil é tipo... Ah... É tipo... Qual que era aquele do... É tipo... Qual que era aquele do... Tipo isso... Tinha um do... Qual que era o nome? Era... Ah... Da cordinha e tal... Que tinha o doce... Esqueceu o nome... É... É... Deixa eu mandar... Você não entraria no Discord disso... Tá vendo? É isso cara... Ah... E também nos Estados Unidos tem uma certa fama também... Isso eu sei... Só que... Caralho... É... Era mais ou menos o que eu esperava... Pra ser sincero... Tipo... Tem muitos inscritos... Sabe? Meio milhão... Um milhão de inscritos... Não... Mas é porque... Isso também é... Porque... Nicho... A internet evoluiu... Pra ficar cada vez mais nichado... Tem cara... Como que eu posso ser tão ruim nesse jogo? Nem... Da mesma forma que... Por exemplo... Aquele jogo Osso... Né? Ah... Tem... Tem um público... Considerável... É um jogo de nicho também... É nichado... É... Exato... Ainda bem que eu fiz um save aqui... Até tentei jogar esse jogo velho... Eu fiquei... Meu Deus do céu... Não... Osso pra mim não faz sentido... É tipo... É muito pro meu cérebro... Tipo... Nem é tipo... Eu tentando zoar... Tipo... Não... Eu sou... Eu sou burro... Eu não entendo Osso... É um jogo... É um jogo de... Esse é muito louco... Porque ele é um jogo de ritmo... Completamente pensado pra PC... Tipo... Completamente pensado pra mouse... Não é nem pensado pra... Sim, sim... Pra uso... Pra uso do mouse... Pra velocidade de clique... Ele é... Ele é um jogo que não funciona em nenhum outro local... Tá ligado? Um jogo que fiz... No celular... Mas não... Ele foi pensado pra PC... Se eu não me engano... Se eu não me engano... Ele foi baseado num jogo do Nintendo DS... Não foi... Algo do... Não lembro... Não tô... Tem cara... Tem cara por causa da Stylus... E do... Da tela de baixo... Faz sentido... Exato... Mas tipo... Eu fiquei pensando assim... Cara... Nossa... O jogo... Cara... Eu não vou ficar me... Me dedicando... Tempão... Tipo... Já basta Diômetro Dash, cara... Eu não quero... Ficar um tempão... Me dedicando pra esses... Sim... O Guilherme... Eu já tenho um emprego... Já tenho carteira assinada já... É... Não quero outro... Oito às dezoito... Diômetro 10... Mas eu acho da hora... Diômetro 10... Tipo... Das fases mais complicadas... Sabe? Eu acho da hora esse negócio... Assim de... A pessoa... Tipo... Não tem muita noção... Que porra é essa... Que tá acontecendo... É isso que eu acho da hora velho... Não é... Tipo... Eu lembro de ver você jogando na época... Ficar tipo... Mano... Tá... Eu não... Eu não entendo nada disso... Mel Boomer total no... Diômetro 10... Mas eu não entendo... Pô deu... Deu 30 minutos de... De... Meu Deus... A série que não avança velho... Calma... Carregou o SteamDB? Carregou, carregou... Ok, ok... E pode terminar o episódio por informações... É... Claro... Julgamento, na verdade... Eu não sei... Eu não sei muito bem essas informações que estão aqui... O... O... As suas horas totais são... Hores on record... Que é... Horas... Não catalogadas... Registradas... Aqui estão... 180 horas... Quase 181... Nossa... Calma... É... Eu já meto em Deus... Tem 50% então... Basicamente... 50... 60% Ah... 54%... Até que no site do... Ah... Regra de 3 online... 54%... Pô... Falar a verdade... Achei positivo... Eu também achei, pô... Pô... É porque eu acho que... Os jogos do Sonic deram uma balanceada também... Deram uma balanceada... Porque tem... 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 Tem dois jogos aqui do Sonic... Ambos tem quase 25 horas quadro... Tem... Legal... É assim... Esse bagulho que eu faço... Que eu... Espalhei pra você também... Faça você em casa... Dê uma analisada em como tá a sua... Sua... Sua rotina de jogos... Porque... Porra... Que eu aula... Que eu realmente acho... É porque eu... Eu realmente acho curioso isso... Tipo... Cara... Imagina tipo um jogo monopolizar... A sua Steam... Tipo... Que... Você ainda... Você ainda gosta dele... Então você tá tudo bem... Você tá se divertindo... Uhum... Só que é doido, né? Sim... Uhum... 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 Oh, mano... Ó... Defero a gente não gastar tanto tempo... Eu não sei que pesquisar se tem uma esquiva mesmo... Porque eu tô tipo... Eu só fico pulando... Eu não sei... Não parece ser o certo... Realmente... Eu não entendo... Qual é a estratégia que tem que se fazer nisso daí... Porque... As duas minas são muito rápidas para aqui... Ah... O... Gordão também era rápido pra caralho... Tipo... Pô... Como é que eu... Deve ter um desvio... Não... Não... Tudo bem... É porque tipo assim... Até tem momentos que... Enquanto uma tá te dando dano... E você tá com aquela animação, né? Do... E voltar a correr... A outra tá até também... E você fica... Porra... Que que eu faço? Aqui ó... Existe uma skill de Dodge... Que você desbloqueia ela por nível... E as skills que você desbloqueia a cada nível... São aleatórias... Ai meu deus do céu... Nossa senhora... Não... Então é tipo assim... Se você é azarado... O jogo fica um milhão de resistes... Não, não... Não, não... Mas é... O... Existe um tipo de... De algoritmo... Tá ligado? E a... A skill do Dodge... Ela vem por volta do level 15... Eu tô no 15... Não, não... Então... Você já recebeu a do 15... Sim... Então é tipo... Provavelmente ela vai vir... Ou no D6... Ai meu deus do céu... Por aí... Entendi... Só que assim... Aquele lance... Ainda... Ainda existe o algoritmo... Mas ainda existe o RNG... Eu tô vendo aqui um cara do fórum... Que foi pegar... Que foi pegar ela no 21... Uma foi... Nossa senhora... Hã? Ué? Tá bom? Ah tá bom... Ótimo... Tá ótimo... Perfeito pô... Eu hein... Não... Vai ter a transformação da segunda porra... Sim... É... É identível... Nossa... Cada um teve uma... Sua referência... É... Exato... Ah... Agora eu vou ter que enfrentar ela... Eu acho... Ih... O Chuck... Tipo... Coach... Incapaz de fazer expressões... Sim... Nossa... Fodeu demais... Cê viu o quanto de vida que eu tenho? Cê... 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 Tenho... Ah... Ok... Ufa... 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 Beleza... Top... Valeu, minha filha... Tamo junto... Tamo junto... Tamo junto... Tamo junto pra cara... Mas o XP vai pra quem? Muito bom, Guilherme... Tamo junto... Tamo junto... Obrigado... É... É... Gente linda... Muito bom... Cara... Viver pela gentileza... É... Beleza né... É... Beleza né... Seguei... Nossa... Terminamos a missão da história... Nossa... Finalmente... Só precisou de 3 episódios... De uma hora e meia... Só... Só... Save... Save demais... Perfeito... Ó... E vai terminar o episódio... Com 38 minutos... Guilherme... Como que cê quer terminar esse episódio? Clube de regatas daqui da cama... É isso aí... Até o próximo episódio...